Olá, tudo bem? O meu nome é Ismael Dourado, sou professor de matemática e agora nós iremos aprender a construir um quadrado. Me acompanha. A ideia é a seguinte, você considera duas retas perpendiculares, por exemplo, elas se intersectam num ponto A. Agora você faz o seguinte, com o centro em A, você pega o compasso e abre uma determinada medida para seu raio. Uma vez fixa essa medida, você não muda ela de forma alguma. Você centra o compasso em A e constrói uma circunferência que intersecta as duas retas, por exemplo, no ponto B e no ponto D. A primeira intersecção, por exemplo, é o ponto B. E agora você marca um ponto D. Novamente, não mude o raio e concentra em B e também em B, você constrói duas circunferências que vão se intersectar num ponto C. Perceba que eu não estou construindo toda a circunferência, apenas arcos dela. Mas a rigor são construções de circunferências. Nós temos o ponto C. Agora você liga, por exemplo, o ponto D ao ponto C e depois o ponto C ao ponto B. O quadrado é caracterizado por todos os seus ângulos medirem 90 graus. Então, aí nós temos um quadrado. Você percebe que a construção não é complicada. Basta que você tenha duas retas perpendiculares, por exemplo. Se você não tiver, você pode construir uma reta perpendicular a uma reta dada. Basta que você construa aquelas circunferências como nós vimos nas aulas anteriores. Feito isso, você pega uma unidade fixa para ser o raio da circunferência. E agora é só construindo como nós fizemos anteriormente. Na próxima aula, nós iremos aprender a construir paralelogramo, que é bastante parecido com a construção do quadrado. Até lá.